Começa agora na sua TV Alta Qualidade com Cláudio Barazal, oferecimento da Pevel, emoção em movimento e clínica multi-imagem, alta tecnologia em imagem. Olá, meus amigos e amigas em todo o litoral de São Paulo, já está no ar o programa Alta Qualidade. Você vai saber agora, na voz da Adriana Lima, quais são os destaques do programa de hoje. Boa semana pra você, Adriana. Boa semana pra você também, Cláudio Barazal. E a festa do Troféu Alta Qualidade é o primeiro assunto na edição de hoje. Uma premiação às 20 melhores marcas e nomes escolhidos pela nossa audiência. E hoje, no Alta Qualidade, você vai ficar sabendo um pouco mais sobre esta premiação que reuniu dezenas de empresários, autoridades e convidados na ASIC, Associação Comercial e Industrial. Não perca! E o médico do Alta Qualidade, Dr. Clemente, vai atender aos nossos telespectadores e responder as perguntas sobre osteoporose. Se você tem dúvidas sobre pensão alimentícia, fique ligado no nosso programa de hoje, porque o advogado e professor Leandro Matsumota vai tirar as dúvidas dos telespectadores sobre o assunto. E o apresentador Cláudio Barazal e toda a equipe do Alta Qualidade estão comandando, direto do Festão na Praia de Mongaguá, mais uma edição do tradicional show de calouros. Você vai saber todos os detalhes do evento, hoje, no Alta Qualidade, porque já estamos no ar! A partir de agora, para as cidades do litoral de São Paulo, com apresentação de Cláudio Barazal. No ar, Alta Qualidade. E o programa Alta Qualidade realizou, no último mês, a premiação do Troféu Alta Qualidade, com as melhores marcas e empresas participantes da nossa audiência. Uma grande festa na Associação Comercial e Industrial de Cubatão, marcada de personalidades e empresários da região. Quero mandar um grande abraço ao meu primo Cláudio Barazal. Foi um prazer imenso ser o mestre de cerimônia, apresentar esse troféu, que, na verdade, vai premiar todas as empresas, os políticos, as autoridades, que fazem algo de importante para a sociedade. Isso que é muito legal, porque eu, pelo menos, não conheço nenhuma iniciativa como essa de se parabenizar a virtude de cada empresa, de cada autoridade, de cada político, de cada pessoa, enfim. E, nesse quesito, o Cláudio está de parabéns. O programa Alta Qualidade, que é um baita de um programa muito bem feito, está seguindo a linha, né? Porque esse evento também é de primeira qualidade. Durante o evento, o presidente da Associação Comercial e Industrial acompanhou as entregas ao lado do apresentador Cláudio Barazal e destacou a premiação. Primeiro, eu quero agradecer a equipe Alta Qualidade. O que nós desejamos e o que nós lutamos é para, realmente, que esse crescimento seja cada vez mais forte. Porque é um comércio forte que você tem o seu povo forte, que você tem a sua cidade forte. Você não consegue ter uma cidade em desenvolvimento se você não tem o seu comércio fortalecido. Diversas autoridades, políticos e executivos de empresas presentes em um evento organizado e prestigiado pela sociedade. Eu quero, naturalmente, fazer aqui um agradecimento e demonstrar a minha enorme gratidão ao querido Cláudio Barazal. Nós todos aqui estamos aqui, naturalmente, homenageando a você, pelo seu caráter, pela sua dedicação, mas, sobretudo, pelo seu grau de comprometimento com a comunicação de qualidade, a comunicação de transparência e, principalmente, pensando no processo de formação das pessoas que moram na região metropolitana da Baixada Santista e que, aqui, estão construindo o seu destino e a sua felicidade. 20 marcas e nomes foram lembrados pela nossa audiência e receberam o troféu Alta Qualidade. Eu acho que o Edmuro já expressou todo o sentimento e que, com certeza, é uma gratidão a você também. E, parte desse sucesso, nós devemos à Alta Qualidade desse programa. Saiba mais sobre a festa. Acesse o site www.altaqualidade.tv.br barra troféu. Cláudio Barazal, estou aqui na Hyundai da Pevel, mais uma vencedora do primeiro troféu Alta Qualidade. Pela escolha da nossa audiência, quem recebeu o troféu em mãos, Fauzi, que está aqui ao meu lado, gerente aqui da loja, porque essa é a sua concessionária HB20. É a Hyundai da Pevel. E aqui você encontra o seu HB20 e vai realizar o seu sonho. E não precisa fazer muito, não, para realizar o sonho, né, Paulo? Nada, nada, nada. Nós temos a taxa zero, temos a taxa 0,99 e um planinho especial que eu vou passar para vocês aqui por ter espectadores de alta qualidade. HB20 1.0 Comfort Plus com áudio, 38.150, uma pequena entrada e o saldo em 60 parcelas de R$ 715. R$ 715 mensais e já vem completo de fábrica. Completo, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos nas quatro portas, travamento central, airbag. E você merece também uma garantia excelente, porque a Hyundai acredita no que faz. Por isso, a da Pevel dá cinco anos de garantia? Sem limite de quilometragem. Qual o endereço, Fauzi? Avenida Anacosta, número 66, aqui ao lado da Igreja Coração de Maria, pertinho do coração. Que telefone? 3229-7272. Se você está em Praia Grande, Avenida Presidente Kennedy, 2960. Mais informações, acesse dapevel.com.br. Mais uma vencedora do primeiro troféu alta qualidade, escolha da audiência. Hyundai da Pevel. Seu tempo, sua marca, sua paixão. Hyundai HB20. Econômico na manutenção e qualidade, a ponto de receber esta garantia. Na Tapevel, o HB20 tem taxa zero. Tapevel HB20. Seu tempo, seu carro. Cláudio Barazal, esta semana vamos falar sobre empreendedorismo. Por isso, eu estou aqui ao lado do senhor Manuel Lopes, ele que é o responsável empresário aqui do hotel e também do Center Lopes. E ele é vencedor da escolha da audiência do nosso primeiro troféu alta qualidade. Eu creio, e todos os nossos telespectadores também, que o troféu deva-se também a esse empreendedorismo. Afinal de contas, o senhor modificou totalmente a região aqui. Eu acredito que a cidade foi beneficiada. Hoje, o cliente não precisa se deslocar a Santos, ou São Vicente, ou Arujá, a fim de se acomodar. E temos aqui as nossas acomodações, atendem qualquer tipo de cliente. E o hotel atende muito bem a quem procura as indústrias, para convenções, ou para quem quer passar um final de semana diferente com toda a família. É um ambiente super familiar, não é isso? Os próprios clientes que vêm aqui em serviço, eles procuram ficar aqui no fim de semana com os seus familiares. E foi pensando nisso, o senhor Lopes, que o senhor montou uma infraestrutura, principalmente voltada para esse tipo de público, que passa também o final de semana, montando a sua academia com equipamentos de ponta, montando o auditório, a área de lazer, que é uma grande novidade também, inclusive com churrasqueira, não é isso? Sim, sim, sim. É uma área de lazer que está acabando de ser feita aí, com sauna, que faltava aqui no hotel. Nós tínhamos academia, salão de jogos, mas faltava a nossa sauna, que o pessoal procura muito. E agradecimento a Deus, a capelinha, onde muitos clientes aqui nossos vão lá fazer as suas orações. Uma capela linda, vale a pena você conhecer. É um espaço lindo, realmente. E aqui a gente encontra todo tipo de lazer e também aquele delicioso café da manhã, não é isso? Isso, o nosso café da manhã, realmente não deixa a desejar nenhum hotel aí assim. São de 36 a 40 itens que a gente serve aqui o café da manhã. Além, realmente, esse shopping que a gente criou, mini shopping, digamos assim, mas com lojas também bem criativas. Chegou, hospedou, almoçou, jantou, dormiu e passeou. Fez o seu churrasco, fez a sua academia, não é? Fez a sua oração. Então, para você que quer conhecer aqui o hotel e também o Center Lopes, anote o endereço. Pedro de Toledo, número 477, em Cubatão. Telefone para mais informações. 337-26204-6206. Então, aproveite, venha conhecer o hotel e o Center Lopes. É a dica da audiência do programa Alta Qualidade. Mais um vencedor do primeiro troféu Alta Qualidade. E já começou a nova temporada do Show de Calouros 2014, aqui na sua TV, direto do Festão na Praia de Mongaguá, com a apresentação de Cláudio Barazal, os melhores cantores do litoral, neste sábado às 7 da noite e no domingo às 5 da tarde. Não perca! Saiba mais em www.altaqualidade.tv.br. Show de Calouros 2014. Mais uma da equipe. Alta Qualidade. Fisk, Fisk, inglês e espanhol é... Fisk! Demais esse conteúdo online do novo Cyber Fisk. Fisk, Fisk, inglês e espanhol é Fisk. I want my steak well done. Eu não falo inglês. Hablas espanhol? Não, agir um poquitito. Ei, faça Fisk! Fisk, Fisk, inglês e espanhol é Fisk. Falou Fisk, falou tudo. Inglês e espanhol é... Cláudio Barazal, a partir de agora tem cenas horripilantes aqui no programa Alta Qualidade. Isso mesmo, porque eu estou aqui na Cacau Center e o seu Halloween começa aqui na Cacau Center. Aqui você encontra a maior variedade de fantasias de toda a Baixada Santista. Aqui você encontra fantasias para adulto, fantasias infantis com os personagens mais horripilantes. Além de todas as fantasias com grande variedade e um excelente atendimento, você encontra tudo em decoração. Para você que quer decorar a sua empresa, a sua loja, a sua escola agora para o Halloween, com certeza a Cacau Center é a sua melhor opção. São muitas unidades em promoção, confira as promoções da semana, vários tipos de bonecos e tudo que você precisa em decoração em Halloween é aqui na Cacau Center. Então aproveite e anote o endereço. Avenida Prefeito José Monteiro, número 744, bem próximo ao Carrefour, em São Vicente. Mais informações? Acesse cacaucenter.com.br ou ligue 3467 7023. E é por essa grande variedade e pelo excelente atendimento que a Cacau Center foi eleita no prêmio Escolha da Audiência no primeiro troféu Alta Qualidade. Olá, amigos do Programa Alta Qualidade. É um prazer poder retornar no programa para poder hoje tirar algumas dúvidas dos telespectadores. Gostaria de agradecer o convite do Programa Alta Qualidade para estar respondendo as perguntas relativas à pensão alimentícia, que foram encaminhadas ao e-mail contato arroba programaltaqualidade.com.br. A Rosana Maria do Carmo, do Sabuó, em Santos, quer saber. Estou separada do meu marido há um ano e ele tem salário fixo. Quanto ele deve pagar de pensão ao nosso filho de 4 anos? Rosana, muito obrigado pela pergunta. Com relação aos valores a serem pagos, não existe uma conta certa. O que deve ser verificado no caso concreto é a necessidade da criança, o quanto o pai recebe por mês. Então, desta condição, entre quanto a criança necessita e quanto o pai recebe por mês, é que vai se extrair uma equação relacionada ao valor da pensão. A Olivia Suzana do Gonzaga, em Santos, quer saber. O pai do meu filho não tem emprego fixo. Como faço para ele pagar pensão alimentícia? Olivia, quando o pai não tem um emprego fixo, ele deve também pagar da mesma forma a pensão alimentícia. Entretanto, deve-se analisar quais são as atividades que ele exerce, mesmo que de forma autônoma. Pois ele tem o dever, sim, de acabar contribuindo. E aí deve-se expedir ofício por meio da justiça, para a Receita Federal, aos bancos, para que possa saber qual é a real situação financeira em que o pai se encontra. A Alessandra Honório Aguiar, da Boa Vista, em São Vicente, pergunta Estou separada do meu marido e encontrei um novo homem. Meu ex-marido pode pedir para parar de pagar a pensão alimentícia ao nosso filho de 10 anos? Alessandra, a pensão é devida ao filho do casal. Você pode contrair até um outro matrimônio. E mesmo assim, a pensão é devida ainda ao filho. E assim você pode ficar tranquila com relação a esta situação, porque não será cortada a pensão alimentícia em decorrência de um novo namoro ou propriamente um novo casamento. O Antônio Carlos Almeida, do Campo Grande, em Santos, quer saber Acabei de ficar desempregado. E como vou fazer com o pagamento de pensão dos meus filhos? Vou ter que continuar pagando? Como faço, doutor? Antônio Carlos, esta pergunta é sempre muito rotineira, porque a situação econômica muda conforme o tempo. Com relação a esta questão de você estar desempregado hoje, a dica que eu posso passar aqui para você é que entre com uma ação de revisão de alimentos, para que você possa realmente revisar este valor colocado quando você estava em uma situação econômica favorável. Agora, nesta situação, então, procure um advogado para poder ingressar com uma ação, para poder revisar os valores devidos. A Rosana Maria do Carmo, do Sabuó, em Santos, quer saber Tenho dois filhos com um homem. Até que idade meus filhos têm que receber pensão alimentícia? E se ele não pagar? Rosana, a idade da pensão alimentícia era devida até os 18 anos de idade. Entretanto, hoje, muito se entende já com relação ao pagamento dos valores da pensão até o término da faculdade. Caso o pai da criança não venha efetuar o pagamento, pode-se pedir a execução dos valores devidos e, a consequência disso, ele pode ser preso em decorrência do não pagamento da pensão alimentícia. Lembre-se que a prisão só é devida com relação aos pagamentos atrasados. Na ausência dos pagamentos, pode ser, sim, preso o pai da criança que se recusa a pagar. Eu gostaria de agradecer o convite, novamente, do programa Alta Qualidade, podendo responder a todos os telespectadores do programa que enviaram perguntas ao e-mail contato arroba programaltaqualidade.com.br Cláudio Barazal e amigos do programa Alta Qualidade, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Cláudio Barazal, eu tenho o prazer de vir a mais uma loja premiada pela nossa audiência através do primeiro troféu Alta Qualidade, Escolha da Audiência. Estão na Interprat, a verdadeira loja das prateleiras, onde você encontra tudo o que você necessita em soluções para o espaço que você tem aí na sua casa, em qualquer cantinho da sua casa. Primeiro eu vou falar de sapateiras. Aqui é uma grande variedade de sapateiras que você encontra, inclusive essa linda com espelho, que fica decorativa. Tabaco, branco ou ártico, são as três cores para você escolher. Cinco parcelas de R$ 97,40. Outra opção de sapateira é essa com três gavetas, também muito bonita e ocupa pouco espaço, é bem compacta. Tabaco ou branco, cinco parcelinhas de R$ 54,20. Cabe muitos pares de sapatos. Eu tenho outra opção também em sapateiras aqui, na Interprat, que é essa com espelho linda, tabaco ou branco. Cinco parcelas de R$ 90,40. Você encontra também prateleiras. É uma grande variedade de prateleiras em MDF branco na promoção, a partir de R$ 18. Tem também aquele armário que você está precisando aí para a sua área de serviço. Esse é lindo, com um amplo espaço interno. Cinco parcelas de R$ 52,60. Mais informações, acesse o nosso site, lojadaprateleira.com.br ou venha até Interprat. Avenida Pedro Lessa, 1665 em Santos. O telefone é o 3271-244. Mais uma escolha do primeiro troféu alta qualidade é Interprat. Interprat, Interprat, prateleiras projetadas pra você, harmonizando o seu espaço. Interprat, praticidade com seu jeito de viver. Interprat, Interprat, modernidade e bom gosto pra você. Interprat, a loja das prateleiras. Pedro Lessa, 1665, telefone 3271-244. Olá, Cláudio Barazal. Olá, amigos da Alta Qualidade. Neste dia 31 de agosto, faremos uma feijoada beneficente em prol da PAI no Clube Ilha Pochá. Gostaríamos muito da sua participação e da sua contribuição. O dinheiro arrecadado com esse evento vai ser possível ajudar ainda mais com nossos projetos, para que tocamos adiante e conseguimos desenvolver muito mais. Então, o convite está feito. Reserve já o seu. Aqui na Rua Barão de Paranapiacaba, número 91, ou pelo telefone 3223-1262. Participe você também. Dia 31 de agosto, no Ilha Pochá Clube, às 13 horas. E venha saborear essa suculenta feijoada da Pai Santos. Cláudio Barazal e amigos do programa Alta Qualidade. Mais uma vez, estou ao lado de Ricardo Caixigian, um expert no assunto de condomínios. Todo tipo de assessoria, você encontra também a administração de condomínios e bens imóveis é aqui na RCM. Afinal de contas, são 37 anos de experiência, não é, Ricardo? 37 anos já. Olha que maravilha. Mais de 100 condomínios. E tem toda uma parte tecnológica para poder te atender bem, viu, Cláudio? Eu vou te explicar. Aqui você encontra um site que é RCM Condomínios. Dentro desse site, a gente pode imprimir segunda via do boleto e outras coisas mais, não é, Ricardo? Vamos consultar atas, convenção, circulares. A gente tem anunciado como essa nova legislação da BNT, que regula as reformas em apartamentos, interagir com o nosso trabalho. Tudo isso para ficar bem pertinho de você. Para quem quiser alugar, comprar ou vender imóveis. Nós temos o nosso setor de deslocação e de vendas de imóveis também, que funciona plenamente, com uma equipe boa. Um atendimento primoroso, com imóveis, com procedência, para você não se preocupar, eles dão toda a assessoria para você. Qual o endereço? É a Avenida Presidente Wilson, 294 em São Vicente. Em breve, mais uma unidade em Santos, na Rua Delfim Moreira. E o telefone daqui de São Vicente? É 3579-1500. Mais informações, acesse rcmcondomínios.com.br. RCM, aqui no Alta Qualidade, para você. Olá, Cláudio Abaraçal, equipe, amigos do programa Alta Qualidade. Hoje nós vamos comentar a osteoporose. E solicito a você, com carinho, para que nos brinde com as suas perguntas, através do e-mail contato arroba programa alta qualidade.com.br. A Silmara Lopes, do Catiapô, em São Vicente, pergunta, o que é a osteoporose, doutor? Quais os seus sintomas? E a partir de qual idade aparecem? Silmara Lopes, obrigado pela pergunta. Olha, a osteoporose, na verdade, é uma perda de mineral. O osso vai ficando mais rarefeito. Ele fica mais frágil. Então, mais suscetível à fratura. Normalmente, a idade é a partir da menopausa na mulher. No homem, ela é muito menos frequente. Cerca de 8% acaba tendo osteoporose. A Miriam Silva, da Encruzilhada, em Santos, quer saber quais os locais do corpo que podem sofrer mais com a osteoporose, doutor? Miriam, obrigado pela pergunta. Aliás, é uma pergunta muito oportuna, muito interessante. Quando você faz uma densitometria óssea, a densitometria óssea é feita da coluna lombar e do fêmur. Exatamente porque são as duas regiões precoces em termos de aparecimento da osteoporose. Mas ela pode existir no corpo como um todo. Então, é importante que você vá ao médico para que ele faça o tratamento adequado. A Vivian Mello, do Gonzaga, em Santos, pergunta. Li no jornal que as mulheres estão mais suscetíveis à osteoporose. É verdade, doutor? Por quê? Vivian, é verdade, sim. Quando chega a idade da menopausa, a mulher perde hormônio. E o hormônio feminino, ele está associado também à absorção do cálcio. Na medida em que há queda do estrogênio e da progesterona, que são os hormônios femininos, também há uma dificuldade na absorção do cálcio pelo organismo. Por isso que a mulher é muito mais suscetível do que o homem para desenvolvimento da osteoporose. A Marlene Freitas, do Centro de São Vicente, pergunta. A prevenção da osteoporose pode ser feita com remédios, doutor? Olha, Marlene, não que a medicação não seja importante. A obesidade é um fator que normalmente tem uma relação importante com a osteoporose. Sempre uma dieta regular ou rica em cálcio. A atividade física ajuda na integração do cálcio nos ossos. Se você tem déficit hormonal, é importante ir ao seu médico que vai dizer se você tem que fazer ou não a ingestão de hormônios. E, claro, tem um fator genético, esse a gente não consegue mudar, mas se existe essa predisposição, aí sim você pode fazer o tratamento. Sempre orientado por um médico, para que você não tenha excessos, porque o excesso de cálcio também é complicado para o organismo. O Carlos Vargas, do Campo Grande, em Santos, quer saber. Tomar leite pode ajudar na prevenção da osteoporose? Carlos, eu queria agradecer também a sua pergunta. Sim, tomar leite é igual a ingerir cálcio. E o cálcio é super importante para não desenvolver osteoporose. Então, é um dado super importante. Eu queria agradecer ao Claudio, a toda a equipe do Programa Alta Qualidade, por mais esse convite, de levar essa mensagem a você, telespectador. E agradecer a todos que nos enviaram perguntas e pedir para que continuem nos enviando suas perguntas para contato arroba programaaltaqualidade.com.br Fiquem com Deus. Obrigado por tudo, pela sua audiência. Até o próximo programa. E o Programa Alta Qualidade dá uma excelente dica gastronômica a partir de agora. Boqueirão Express Grill. Um restaurante delicioso, onde você almoça com toda a higiene que você merece. Carinho e é claro. Refeições deliciosas. No almoço por quilo, de segunda a domingo, você tem um horário super estendido. Das 11 da manhã até as 4 horas da tarde. Além disso, são mais de 100 opções entre pratos quentes e frios. E uma grande variedade de saladas para todos os gostos. Além disso, você encontra quartas e sábados a deliciosa feijoada com todos os seus pertences e acompanhamentos. E o buffet tradicional também nesses dias. Sexta-feira é dia de frutos do mar, com peixes nobres e até o delicioso bacalhau. Tudo preparado com muito carinho para você. Além disso, você encontra um espaço especial com carnes grelhadas. São vários tipos de carnes preparadas aqui, no momento em que você pede e na sua frente. Tudo feito do jeitinho que você gosta e no ponto que você aprecia a sua carne. Além disso, tem uma grande variedade também de deliciosas sobremesas de dar água na boca. Suco preparado no momento em que você pede. Tudo muito fresquinho. Todos os tipos de bebidas e refrigerantes você também encontra aqui. E o melhor, é comodidade para você. Eles aceitam todos os tipos de tickets e também cartões. Então aproveite. Boqueirão Express Grill traz para você a maior variedade da Baixada Santista com qualidade e o excelente tempero que você merece. Anote o endereço. Rua Lobo Viana, número 89, em Santos. Bem próximo ao supercentro do Boqueirão. O telefone é o 3224-3431. Boqueirão Express Grill. A dica especial do programa Alta Qualidade de dar água na boca. Olá, Barazal, tudo bem? Hoje vamos abordar a segurança pessoal na internet. Você tem todo o cuidado do mundo com suas senhas do banco, cartão de crédito, mas quando o assunto é a internet, aí a coisa muda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Password, ABC123, 123 Mudar, são as senhas mais comuns e fáceis de serem hackeadas. Uma dica simples, mas que muitos não levam em consideração, é mesclar letras minúsculas e maiúsculas com uma combinação alfanumérica. Ou seja, usar também símbolos como arroba e exclamação, jogo da velha, outros mais. Ainda no assunto segurança, você não costuma deixar a porta da sua casa aberta, não é verdade? Então por que com seu Wi-Fi é diferente? Além de diminuir a velocidade com o uso de terceiros, a sua rede corre diversos riscos, como de ser infectada com algum vírus e ter a privacidade exposta ao mundo. Sendo assim, quem se interessou por esse assunto pode acessar agenciatarrafa.com.br e ver no nosso site algumas dicas sobre como melhorar o seu Wi-Fi e suas senhas de segurança. Dúvidas, sugestões e comentários também, só acessar agenciatarrafa.com.br Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima semana! E a equipe do programa Alta Qualidade está apresentando, junto com a Prefeitura de Mungaguá, mais uma etapa do tradicional Show de Calouros, em sua 12ª edição, que você confere também aqui na sua TV. O prefeito da cidade, o professor Arthur Parada Prócida, destacou o evento. Essa festa começou na nossa administração passada, já deram a sua 12ª edição, e realmente tem sido esse sucesso maravilhoso que você está vendo aí. Isso nos deixa bastante felizes. Você mostra a população totalmente lotada, participação enorme. Então a gente está feliz. Esse é o segundo ano que a equipe do programa Alta Qualidade apresenta o evento. São cinco semanas com os melhores calouros, dando um show de interpretação, performance e talento no palco do Festão na Praia. São 12 anos aí de muita alegria, muita atração, e o Festão na Praia movimenta a cidade, movimenta o nosso comércio. Nós temos aqui dezenas de entidades beneficentes, temos centenas de artesões expondo aqui os seus produtos. E todo domingo, o nosso tradicional Show de Calouros, com o nosso amigo Cláudio Baraçal. Os programas com o tradicional Show de Calouros são exibidos aqui na TV, sempre aos finais de semana, até o próximo dia 10 de agosto. E se você perdeu alguma eliminatória do show, confira agora os programas anteriores e fotos do evento, acessando o nosso site www.altaqualidade.tv.br barra show. E na próxima semana não perca a grande final do show, com os 13 melhores classificados nas eliminatórias do Festão na Praia, em uma matéria exclusiva do evento, com a realização da Prefeitura Municipal de Mongaguá, e produção da equipe do programa Alta Qualidade. E assim encerramos mais uma edição do programa Alta Qualidade. No próximo final de semana, nessa mesma emissora de TV aberta para todo o litoral de São Paulo, vamos voltar com o nosso programa e agradecer também a você que nos acompanha pela internet, que você tem uma semana maravilhosa, cheia de realizações, porque tudo na vida tem que ter alta qualidade. Boa semana para você! Last night I was thinking of the little things that I've been dreaming of all in a lifetime. Last night I was driving fast, and through the dark the shadows of my past were shining alone. You and I, two lovers, Made us stay with each other on their feet, And this is what I used to call, A piece of my life. Você acabou de assistir programa Alta Qualidade, com Cláudio Barazal. Oferecimento da Pevel. Emoção em movimento. E Clínica Multimagem. Alta tecnologia em imagem. Alta tecnologia em imagem. Obrigado.